DESTROYER! Você vai ser o DESTROYER! O Rodrigo é o DESTROYER! Olá, olá, galera do Family Blocks! Hoje a gente tá aqui pra jogar o quê, Rodrigo? Genga! Olha só, tô eu e o Rodrigo aqui em cima de peças de Genga, olha só! Eu e você não, várias pessoas. É, várias pessoas junto aqui, olha só! A gente tem que tomar cuidado pra não cair! Porque, olha lá, a galerinha tá tirando um monte de coisa aqui, olha! Eles tão jogando carro? Ai, ai, eu caí! Rodrigo, caí, mas caí aqui dentro! Eu também caí proposital aqui dentro! Ah, puxa! Porque aqui parece ser seguro! É, parece ser seguro por enquanto, né? Espero que não caia nenhuma peça em cima da nossa cabeça! Olha isso! Olha, fica aqui onde tem teto, olha! Ah, peraí, tem um buraco se abrindo ali, olha! É melhor ficar onde você tá mesmo, Rodrigo! Eu acho, não sei! Tem gente lá embaixo, tem gente mais embaixo! Ah, acho que é melhor descer, Rodrigo! Desce! Desce! Beleza! Desceu? Desci! Beleza! Galera, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, porque esse jogo tá muito legal! A torre tá acabando! A torre tá acabando, tá se acabando! Você morreu? Não! Ai, meu Deus! Cai! Morri! Eu não morri não! Eu morri! Eu tô vivo! Eu tô vivão! Tô vivão ainda! Eu morri! Uhuuu! Tá vivão! Tô no topo do negócio! Ai, meu Deus! O carro quase me acertou! Deixa eu descer! É melhor descer! Pelo menos aqui eu acho que tá! Pai, é um desses quatro viu! Apaga TAB, pai! Hã? TAB! TAB? Por que TAB? Ah, beleza! Ah, dá pra descer mais um aqui! Rodrigo, eu acho que eu quase cheguei no chão! Eu acho que eu cheguei no chão! Você chegou no chão! Ah, eu acho que eu cheguei no chão! É porque não tem mais peça embaixo! Eu vou ser um dos sobreviventes! Cara, eu não acredito que eu não... Como faz pra ser um dos sobreviventes? É só sobreviver! É só não morrer! É! Talvez! Uhuuu! Rodrigo! Eu não acredito, cara, até agora que eu não fui noob e você foi! Eu não fui! Não? Pai, eu fiz o máximo que eu pude! Foi noob! Por que você não ficou perto de mim? Eu falei pra você ir perto, você não quis? Não falou não! Eu não falei? Não! Eu não falei isso? Não! Não? Agora ele fica acertando aqui, ó, pai! Aqui na pedra, onde não tem nada dele! É, então! Tem uma menina lá zombando dele, pai! Ah, uma de guarda-chuva? É! Ela fica pulando, ne? Eu também vou começar a fazer isso! Eu vou ir! Cê não, cê não! Enfim... Cadê o carinha que fica soltando as paradas lá? Ele vai jogar! Ele tem que esperar o item spawnar, pai! Lula lula não... Ih, mas ele não vai conseguir tira nunca essa peça daqui. Ah! Saiu tudo! Nós ganhamos Espero que você tenha mais sorte da próxima vez Ah, isso é verdade Ai, eu queria ser um escolhido Nenhum de nós dois Nenhum de nós dois Somos os caras que vão acertar, né? Ó, vai Quanta pessoa tem? Vai, cadê a carinha? Vai carinha Vai, amor Nossa, tem um carinha bugado aqui pra mim Tem um cara que já desceu pra lá, pai Como? Já estão pulando ali, ó Ah, é verdade, como? Ai, começou a tacar as paradas ali Ixi, Rodrigo, do céu Ele tá quase acabando com a base Ai, vai cair tudo aqui Vai dar ruim, Rodrigo Eu vou ficar meio que nessa ponta Essa é uma boa técnica Acabar lá com a parte de baixo Ai, derruba todo mundo Ai, ai, ai Cara, esse cara é pró Olha lá Eu acho que é melhor descer, Rodrigo Vamos descer Como? Ai, ai, não Eu tô vivo Morri A hora que eu pensei em virar Eu tô vivo Eu morri Eu tô vivo Ai, mudou Eu achei que o jogo virou, não é mesmo? Eu tô vivo, pai O jogo virou e agora é o Rodrigo que tá lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que você vai vencer Mas ele pode pegar e tacar o negócio aí, Rodrigo E você pode ir a pumba com tudo Ele vai arrastar a peça e vai com tudo pra baixo Olha lá Que ruim de mira Rapaz, olha o que tem Ah, você tem que pisar no amarelo pra acabar o jogo? Ele tá muito ruim de mira O quê? Tem que pisar no amarelinho pra acabar o jogo? Ah, tem que pisar no amarelinho Ai, olha lá Viu? Não estava ganho Não Ninguém sobreviveu Só tem um Ah, teve um cara que ganhou Deu sorte, né? Eu quero ser um escolhido Deu sorte Eu quero ser um escolhido Vamos para mais um round Eu não sou um escolhido Nem eu Tá Agora é verde aqui Cadê o escolhido? Não tá lá? Ele demora a aparecer lá Eu não sei porquê Acho que demora a spawnar Eu queria ser um escolhido Não dá Também Você promete clicar com o mouse, né? Fica apertado ali Você tem que mirar Olha lá A pessoa apareceu Olha lá O carrinho Caramba Nossa Rodrigo Morri Morreu? Morreu? Morreu Olha como eu tô Olha como eu tô Cara, eu não sei Eu não sei como que eu tô assim Ai meu Deus, Rodrigo Eu tô com muito medo Se ela acertasse Mas a chance de eu morrer aqui é de 99% Olha lá Caiu Olha lá Caiu É Só tô aqui Mas já já eu caio Você sabe, né? É uma questão de tempo Eu não acredito nisso Você é muito jovem Eu sou muito jovem Eu sou muito jovem pra morrer Olha só Olha lá o carrinho lá Caído detonando lá embaixo Olha Olha eu aqui Cara, se tivesse como Se tivesse como Ai não Morreu todo mundo agora Todo mundo virou salame Salame Vamos pro próximo round Próximo round Tá, eu ainda não sou o carinha que vai ir lá tirar Devia ter lá, né? Quanto de quanto, né? A gente tem chance de ser o cara, né? Não é verdade? É aquele menino Nada Quem é o cara? É sempre uma pessoa só? Não, né? Cada hora muda, né? Tá, o carinha tá com raiva Rodrigo já abriu um buraco aqui, ó Já deixa eu tentar pular no buraco Ai meu Deus Tô com muito medo, ó Ai, tem gente que já tá lá embaixo Ai, o carinha conseguiu Ai meu Deus Ai meu Deus Morri de novo Ai, que vai muito azar nesse Não dá tempo de a gente pensar Não dá Olha, ainda sobrou bastante a tech Ainda sobrou bastante a tech Morreu Agora E morreu Epa, e Destroyer Win Você vai ser o Destroyer 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 Você vai ser o Destroyer O Rodrigo é o Destroyer Ah, você tá com um míssel Tá Ah, você pode escolher o objeto que você quer atacar Hum Você tem que tentar tirar os da base lá de baixo Rodrigo vai ser pró Ele tá balançando aqui, Rodrigo Tá balançando Tá balançando Tá balançando o bagulho Olha, você pode aumentar a rampa, diminuir a rampa, você viu? O ângulo da rampa, ó Se você quer tirar as pecinhas mais pra cima ou mais debaixo, né? Vou pegar o barco que ele é grande Tumba, ó Pumba Pai, já matei 7, pai Sério? Nossa, agora que eu vi Mas eles morreram como? Porque, tipo Não tá dando pra balanada ainda aqui, né? Vai, vamos lá, vamos ver Por enquanto você tá sendo noob, Rodrigo Hum? Tá sendo noob Eu vou abaixar bastante Que é pra atacar lá e mudar Tá, vamos ver se você é um bom jogador de jenga Peraí, deixa eu aumentar o ângulo Rodrigo, você é um péssimo jogador de jenga, Rodrigo Ah, mas ele... Rodrigo Tá ruim, Rodrigo Tá ruim, Rodrigo Tá ruim, Rodrigo Não tem nem cócegas no negócio, Rodrigo Tô É difícil É difícil É difícil? Vamos pra última rodada Meu pai, não foi destroyer Eu não fui Eu fui destroyer Então você foi destroyer Olha lá, última rodada Vamos ver se nós vamos... Olha lá, ele já tá aumentando Já aumentou a elevação, olha lá Ele quer atacar na gente, né? Deixa eu... Ai, meu Deus Eu tô no espaço Não dá pra cair dentro Ah, aqui, cai no buraco Também Ai, galera Acho que não tem como morrer espremido aqui Será que tem? A gente é... A gente é o grupinho do VAMBO Será que dá pra morrer espremido aqui? Não Acho que tem que virar um irmão Ai, meu Deus Tô com medo Eu duro que não dá pra ver nada agora Tipo, só se você der o zoom, né? Ai... Ai...